Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast Sonho Bem-vindo. Sou Renato Tomiocam, ginecologista especialista em medicina reprodutiva. E este podcast é produzido pela Arte Academy com o apoio da Clínica Vida Bem-vinda. E tem o foco de trazer para você o que há de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana com a nossa experiência clínica do dia a dia. Acreditamos muito na força da boa informação. E o nosso objetivo é ajudar quem precisa a atingir o sonho de ter um filho através de conteúdos de alta qualidade reunidos por quem trabalha com infertilidade. Para mais detalhes, entre no site arte-academy.com.br barra podcast. E agora, segue o nosso episódio de hoje. E a minha convidada dessa semana é a doutora Natália Gonçalves, bióloga com doutorado em genética pela USP, pela Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Tem pós-doutorado em genética também pela USP. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Genética e diretora do Departamento de Genética e Biologia Molecular do Laboratório RDO aqui em São Paulo e consultora genética para a reprodução humana. E nós falamos sobre o KIR-HLAC, que é um exame, no final se traduz por um exame, extremamente específico para avaliar essa complexa relação imunológica entre embrião e útero, embrião e mãe. A Natália me chamou muito a atenção por uma reunião científica que nós fazemos semanalmente na Vida Bem-Vinda. E ela fez uma apresentação sobre o KIR-HLAC, voltado para nós, médicos, sobre a parte técnica, a parte prática também. E me chamou realmente a atenção a forma como ela entende do assunto e como ela aborda isso com uma transparência que eu acho que é importante ter nesse tema que é realmente muito complexo, muito profundo. Então, nós falamos sobre um pouco da história das células natural killer, as famosas NK, a diferença entre células natural killer periféricas e uterinas e como isso deve ser interpretado na prática, o conceito do que é o KIR, o que é o HLAC, como é que é feito esse exame, qual é a logística do exame, qual é o fluxograma clínico que a gente pensa ao pedir esse exame, se vale a pena pedir já o KIR e o HLAC para os dois, ou se é melhor seguir o raciocínio clínico, quando pedir, principalmente, quanto tempo demora e como que os resultados impactam nas condutas diferenciadas aí para cada casal. E apesar de parecer um tema extremamente específico, muitos casais que falham na fertilização in vitro, seja por uma falha de implantação, quando o embrião não implanta depois de várias transferências ou por abortamento de repetição, esse exame pode ser uma boa ferramenta, pode sim definir, muitas vezes, o desfecho do casal. Então, é um tema que merece um episódio específico e a Natália realmente foi muito esclarecedora aí nesse nosso bate-papo. Eu espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei dessa conversa com ela e aproveitem esse bate-papo aí com a doutora Natália Gonçalves. Natália, seja muito bem-vinda. Obrigada, Renato. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço você ao seu tempo. Eu sei que você tem filho pequeno e tirar aí um tempo para gravar podcast à noite no silêncio é uma preciosidade. Ah, estamos juntos nessa. Está tudo certo. Mas eu acho que o tema é um tema que realmente demanda aí uma atenção. É um tema extremamente específico. Talvez quem tenha visto aí o título do podcast tenha achado extremamente estranho, mas com certeza tem algumas pessoas e até profissionais que devem ter lido e falam Puxa, que bom. Quero entender um pouco mais ou quero aprofundar sobre o KIR HLAC. E ninguém melhor para falar disso porque eu sei que você trabalha na RDO e está inserido numa empresa que faz bastante teste mais voltado para a reprodução humana. E você já deu uma aula muito boa, fez uma apresentação muito boa na Vida Bem-Vinda. Acho que faz mais ou menos um mês e meio por aí. Sim, por aí, por aí. E que chama muita atenção assim da equipe médica. Todo mundo elogiou. Então foi, poxa, vou conversar com a Natália. Agora eu queria só fazer uma introdução, Natália, porque qual que é o impacto desse tema? Então, nesses últimos anos e décadas, a reprodução humana, especialmente os tratamentos de reprodução assistida, eles cresceram muito, evoluíram muito. A gente saiu lá atrás da década de 70 de um embrão de D2, transferido que gerou em ciclo natural, gerou a Louise Brown. Até hoje que nós temos um cultivo estendido, às vezes até o time-lapse. Deixamos até blastocisto, podemos fazer uma biópsia, uma análise genética pré-implantacional. Fazemos estudos também no endométrio. Fazemos uma série de avaliações ali na gestante e até antes. Mas, ainda assim, temos taxas de gestação clínica não tão altas quanto a gente gostaria. Se você olhar a curva de porcentagem, de taxa de sucesso da FIV ao longo dessas décadas, aumentou, sem dúvida, mas não aumentou ao passo da tecnologia. E os americanos chamam esse processo da implantação, que talvez seja o processo mais enigmático e complexo da reprodução humana, do black box of human reproduction. Então, ali é a grande caixa preta onde tudo acontece e a gente pouco sabe. E aqui está inserido essa história da imunidade, desse processo imunológico. E dentre eles existe o KIR HLAC. Então, eu queria que você explicasse, assim, já de uma forma geral para nós, o que é o KIR, o que é esse HLAC e como isso pode estar relacionado às falhas de implantação e abortamento de repetição. Então, Renato, como você estava falando, a falha de implantação, ela ainda é uma barreira nos tratamentos de reprodução assistida, apesar de tanta tecnologia. Nos casos das mulheres que apresentam essa falha com embriões de boa qualidade, por exemplo, o microambiente ali endometrial, ele pode ser o fator-chave desse problema. E o endometrio é onde vai acontecer toda a implantação embrionária usando o sistema imune, que é aí onde estão todos esses mistérios, junto com fatores de crescimento, citocinas e outras moléculas de adesão. E aí a gente começa a falar de um nome que a gente escuta falar no sangue periférico, né? Que é o nosso sangue mesmo das células NK. E aí, de repente, a gente vai para uma célula NK que não é a mesma que a gente está acostumado a ouvir falar. Mas antes de eu explicar exatamente o que é cada uma, Essa história começou mais ou menos 30 anos atrás, quando três cientistas britânicos, eles descreveram um novo tipo de célula imune que estava presente na mucosa uterina. E essas células, no começo, elas tiveram vários nomes. Elas foram chamadas de granulócitos endometriais, células K. E lá por volta de 1990, elas foram identificadas como um tipo de linfócito, que era pertencente à linhagem das células NK. Quando essas células também foram encontradas no útero de roedores e de alguns primatas, elas então foram classificadas como células uterinas permanentes, que eram encontradas em diversas espécies que tinham o mesmo tipo de placentação que os seres humanos, e foram chamadas de NK uterinas. E aí é que começou o estudo em cima dessas células, né? E de onde elas vieram exatamente ainda não é muito claro. Mas acredita-se que elas vieram de progenitores imaturos, que estavam circulando no sangue, que migraram para o útero e começaram a se desenvolver lá. Então, o que essas células que a gente chama de NK uterinas, que é onde vai se inserir o KIR e o HLA, significam, elas são então uma população de leucócitos, né? Partes de células do sangue, que estão inseridas no ambiente uterino com algumas diferenças, que estão ali numa janela de implantação, atuando em alguns momentos do ciclo. Existe um equilíbrio adequado na sua função, para que aconteça um desenvolvimento placentário correto. E é aí que essas células NK, elas apresentam receptores, que são os chamados KIR. Esses KIR são receptores de superfície, eles ficam em cima da célula, esperando uma ligação correta com uma outra parte que vai se ligar nela, que vem das células do embrião, durante o processo de implantação e de ligação entre a parte materna e fetal. Então, quando a gente fala de KIR, a gente está falando de um receptor que está em cima da célula NK, uterina, que são células que vão estar aí no endométrio. E quando a gente fala de HLAC, que vai se ligar nesse receptor KIR, a gente está falando de uma molécula que vem do trofoblasto, que é a parte fetal. Excelente. Então, só voltar um pouquinho. Quando a gente fala em NK, é uma sigla para Natural Killer. E aí, Natália, eu acho que está grande, você falou brilhantemente da história, e eu acho que aí foi talvez o grande equívoco na história, e que hoje é o que a gente lida com dificuldade na prática clínica, em 2020. Qual que é a dificuldade na prática clínica? Explicar para o paciente que NK, Natural Killer, não é uma célula assassina do útero. É muito difícil, porque veja, a célula chama Natural Killer. Exatamente. A célula Natural Killer no útero, o que ela faz? Por lógica, por inglês elementar, ela mata alguém. Mas não é bem assim. No caso, quem que chega no útero? O embrião. Exatamente. Então, e é difícil de até a comunidade médica entender isso, né? Você fala muito bem nas suas apresentações que os linfócitos NK, então assim, retomando um pouquinho para quem não lida com essa medicina, os linfócitos são células de defesa, que são produzidas na medula, e lá na medula eles fazem vários tipos de células, uma delas é esse linfócito, e um linfócito tem vários tipos, e um deles é essa célula Natural Killer, que é um linfócito grandão. Ele tem esse conteúdo, como você falou, meio granular, então uma das nomeações era essa, mas nomearam Natural Killer por quê? Os linfócitos periféricos, ou seja, aqueles que circulam no nosso sangue, na extremidade, que estão ali, eles fazem parte do sistema imune inato, ou imunológico inato, que é aquele que a gente já nasce com a capacidade de defesa, diferente do sistema adquirido, que é o que a gente quer criar com as vacinas, e essas células têm uma função fundamental na defesa de infecções, principalmente por vírus, e também de controle de células, como células de câncer, tumorais, tanto é que se fala muito nisso até na oncologia, na imunoterapia. Então, isso vem da extremidade, as células Natural Killer são Natural Killers, elas são, entre aspas, agressoras, matadoras, defensoras do nosso corpo, para agentes agressores. Quando a gente vai para o útero, o embrião não é um agente agressor, ele é um amigo, vamos chamar assim, porém, metade da carga, vamos dizer, proteica, genética, não é mãe, não é self, não é ela, metade é pai, falando de uma forma bem simples. E esse reconhecimento, essa tolerância imunológica, é fundamental para o sucesso reprodutivo. Então, a gente lida na prática com células NK, a gente fala células NK, a gente fala células Natural Killer, e lógico que vem na cabeça, vai matar o meu bebê, vai matar o meu embrião. Eu faço uma biópsia do meu endometro, e tem lá 90% de NK no meu endometro. Nossa, isso vai matar o meu embrião. E aí que está, eu diria que o grande equívoco, dessa história toda, que não é tanto o escopo desse nosso bate-papo, né, mas, não tem como não falar isso, né, que... Impossível. Hoje, eu acho que, olhando historicamente, foi o grande equívoco, e eu sugiro até que, enfim, né, as pessoas que lideram esse tema, considerem mudar a nomenclatura, porque é muito difícil lidar na prática clínica. Eu não sei o que você, né, como laboratório, se você lida com isso, né, conversando com os pacientes, ou com os médicos. Sim, com certeza, tanto com os pacientes, quanto com os médicos. É muito difícil explicar que são coisas completamente diferentes, tendo o mesmo nome, né, que a gente não está falando de uma célula que está ali como agressora de um embrião, né, e é muito engraçado, porque a gente escuta muito termos como, ah, essa célula, todo mundo fala que está agindo como se fosse uma rejeição de um transplante, e está ali rejeitando a implantação do embrião, por isso que não dá certo a gestação. É difícil demais explicar que não, que esse não é o processo que acontece dentro do processo de implantação, ali no útero, né, que esse papel aí das NKs que todo mundo conhece, está lá no sangue, lutando contra vírus e agentes agressores, né, e que esse processo não acontece com o embrião. Então, a gente escuta muito esses termos que ficaram enraizados, né, de que é uma luta para o organismo aceitar, porque é como se fosse um transplante, porque não tem o reconhecimento, e na verdade, o processo não parte desses princípios, né. É, e se você olhar a célula, a natural killer periférica, e comparar com a natural killer uterina, elas são completamente diferentes, né, do ponto de vista molecular ou imunofenotipagem, né. A célula periférica, ela tem o marcador CD16, na maioria delas, né, na maior população, e as células uterinas, não, né, elas são CD16 negativas, né, e CD56 positivas, é isso? Isso, isso mesmo. Então, para quem trabalha com biologia molecular, é quase que elementar isso, né, assim, é meio óbvio, né, mas claro, quem não lida com isso é difícil de entender. Sim, a gente está falando da mesma célula, mas a gente não está falando da mesma célula. Então, é, eu acho que esse preâmbulo é mais para entender que nós vamos falar em KIR, que é um receptor das células netroquilha. Eu gosto, a gente aqui no podcast não tem imagem, mas eu sei que nas suas apresentações você coloca algumas imagens super bonitas que a gente vai tentar disponibilizar, talvez no seu Instagram. Ajudam a interpretar, sim, com certeza. Ajuda muito, mas seria como se fosse um braço, imagina que a célula netroquilha é o corpo e o braço dela com a mãozinha aberta seria esse receptor que vai se ligar ao complexo expresso pelo embrião. Então, vamos lá. Então, já entendemos que natural killer existem dois tipos completamente diferentes, mas nós vamos respeitar a nomenclatura que se usa até hoje, portanto, nós vamos falar bastante em NK. Qual é, então, o conceito, Natália, do KIR? Então, o que é o KIR? ele é uma molécula que está codificada em algum cromossomo? Como é que é isso? Para a gente entender da onde ele gera e o que ele vai, da onde ele é gerado e o que ele vai causar na reprodução. Então, o KIR, ele é um receptor que está ali na superfície das células NK uterinas, né? E o grande problema é que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que está relacionado com a interpretação desses exames, é que o KIR, tanto o KIR quanto o HLA, que a gente também vai falar, são receptores, são genes variáveis nas células. Então, eles têm uma diversidade de genes entre indivíduos e uma diversidade alélica. O que significa tudo isso, né? Então, quando eu estou falando desse gene, eu estou dizendo que dentro dele existe uma diversidade de possibilidades. Eu posso ter uma combinação completamente diferente da sua. e isso significa que para eu conseguir identificar esses alelos, essas diferenças entre cada pessoa, eu preciso de um estudo que não é tão simples, né? E isso fica cada vez mais confuso porque a gente está falando de duas famílias de genes, o KIR e o HLAC, e são consideradas das duas famílias mais variáveis no ser humano. Então, a gente chama de aplótipos, que são essas diferenças que existem dentro de cada gene e uma combinação de aplótipos vai me dar um resultado final, que vai dizer se eu tenho um tipo de resposta diferente para cada pessoa, né? Então, quando a gente fala em KIR, a gente está falando de um receptor que está em cima da NK, esperando uma ligação. e esse receptor pode variar muito de indivíduo para indivíduo dependendo dos tipos de alelos que eu tenho dentro desse gene. Deu para entender, Renato? Então, no fundo, assim, a gente tem o nosso genoma, a gente tem o nosso código genético, que está lá, tem mais de 20 mil, talvez 25 mil genes que são, né, que geram proteínas que a gente conhece, talvez até mais, mas dentro do cromossomo, se eu não me engano, é o cromossomo 19, existem ali um cluster de genes, né, um conjunto de genes, mais de 14 genes, que podem gerar esses aplótipos que você falou e que no final vão gerar esse imunofenótipo, que a gente vai simplificar aqui e vai falar em KIR, AA, AB ou BB. Por que que são duas letras, Natália? Explica pra gente. Por que que não é só AB ou BB? É, porque existem três possibilidades nisso tudo, né, quando a gente tem apenas os genes relacionados ao aplótipo A, que venham dos dois cromossomos, ou seja, herdados dos dois, das duas formações, do pai, né, eu tenho, do pai e da mãe, né, eu tenho um indivíduo que a gente chama de homozigoto, que tem uma informação única que vier, que veio dos dois cromossomos. Quando eu tenho um indivíduo AB, eu tenho informação A vinda ou do pai ou da mãe e a informação B vinda ou do pai ou da mãe. E aí eu tenho um héterozigoto, que tem informações diferentes vindas do pai e da mãe. Por isso que a gente precisa dizer que não é só uma coisa ou outra, porque eu posso ter essas combinações diferentes dos dois. E quando eu tenho BB, né, que seria o B vindo do pai e o B vindo da mãe, eu também tenho um homozigoto, mas por uma condição diferente do AA. Por isso que a gente usa essas letras para conseguir se guiar na herança disso, né, se isso veio igual dos dois lados ou se veio diferente para ser heterozigoto. Então, quando nós falamos no KIR, eu vou sempre tentar voltar um pouquinho, porque às vezes quem está ouvindo confunde, né, o KIR se refere às células Netro Killer, né, são receptores dessas células que pertencem ao útero, né, vamos sempre falar em útero. Então, KIR é útero, eu vou evitar usar mãe, porque não necessariamente é a mãe genética, mas é quem vai receber o embrião. Perfeito. Isso vai ter um impacto depois no finalzinho quando a gente falar um pouco de conduta, mas KIR é útero e HLA se refere ao embrião. Vamos lá, né, então o que afinal é o tal do HLA, o que significa essa sigla? Então, a gente está falando de um outro grupo de genes extremamente complexo, envolvido em uma infinidade de processos imunológicos de histocompatibilidade. São eles que fazem aí um processo de reconhecimento do que é self e do que é não self, do que é meu e do que não é meu. Então, quando a gente fala que o embrião, ele tem um HLA, esse HLA é diferente do HLA da mãe, para ele entender que parte desse material genético veio do pai. E é aí que começam a acontecer essas combinações que podem dar mais certo ou menos certo, né, do HLA se ligando no KIR. Então, essas moléculas, elas são receptores de superfície das células que fazem um papel importantíssimo em milhares de acontecimentos do nosso organismo, reconhecendo o que é nosso e o que não é e sinalizando diversos acontecimentos e citocinas e uma cascata de reações para a ação do que é, do que deve ser feito tanto no caso de reconhecimento quanto no caso de um não reconhecimento. E talvez essa seja a grande sacada, né, pelo menos da nossa espécie, porque assim, os genes do HLA são muito polimórficos, como você falou, são altamente diversificados, né, nas formas, nos alelos, é muito variado e isso talvez que permita essa nossa grande especificidade do sistema imune adaptativo. Então, nós temos lá, se eu não me engano, é o cromossomo 6. Isso. Porque eu gosto de pensar no cromossomo onde está gerando, né, fica talvez... Essa visão panorâmica ajuda. Panorâmica, né, a gente dá um, como se estivesse usando aquele prezi, né, exato. Você dá um zoom out e um zoom in. Então, o zoom out, é isso aí, a gente está lá no cromossomo 6 e lá tem vários, né, vários locos, né, que a gente fala várias regiões desse cromossomo e que codificam e um deles tem vários tipos de HLA. O que a gente fala mais na reprodução hoje é o HLA-C. Então, o HLA é uma ciga, em inglês, que codifica Human Leucocite Antigen, que seria o sistema antígeno leucocitar humano e que faz todas essas reações complexas que você citou. Então, no fundo, o HLA, quando a gente fala que o HLA-C se refere ao embrião e o embrião, claro, ele é, ele vem de um óvulo e de um espantozoite. Ou seja, isso também é complexo, porque podemos ter algumas combinações que podem levar a desfechos diferentes. E aí, eu queria que você comentasse essas possíveis combinações e o que vocês acabam testando lá na prática. Então, quando a gente olha para esse receptor, o KIR, que vai se conectar com o HLA, a gente está dizendo que existem várias possibilidades para acontecer ali e esses desfechos estão relacionados com essas combinações. Quando eu tenho o HLA-C, que é o foco aqui que a gente está conversando e é o mais relacionado com questões reprodutivas, para a gente fazer essas ligações no útero, existem duas possibilidades. Dois grandes grupos foram divididos, HLA-C1 e C2. Mais uma vez, para a gente entender esses grupos e conseguir fazer as combinações de hétero, de homozigoto e de ativação e de inativação. Os estudos relacionados com o KIR e o HLA voltados para a reprodução, eles relatam que o C1, um dos grupos de HLA, ele é considerado neutro. O que isso significa? Que independente dele ser ligado num KIR AA, num KIR AB ou num KIR BB, ele não tem uma ação inativadora, uma ação que possa acarretar em algum malefício. Então, ele é considerado neutro. Quando a gente fala no HLA-C2, ele tem uma ação que dependendo de com quem ele se encontrar, pode ser prejudicial. Então, quando a gente encontra pacientes que são genotipadas para KIR e elas têm um genótipo AA, que eu diria que é o grande problema do KIR, isso significa que os dois genes, o do pai e o da mãe que chegaram para ela, são inativadores. O que isso significa? Quando ele se ligar nessa molécula de HLA, que vem do embrião, ele não faz uma ligação capaz de ativar essa relação. E essa relação materno-fetal, ela é essencial para o desenvolvimento do embrião, para a placentação e para todos os outros processos que vão vir em seguida. Então, quando eu tenho uma mãe que é KIR AA e uma embrião que carrega um HLA-C paterno C2, C2, ou seja, os dois dele também são homozigotos para C2, eu tenho uma relação totalmente inibitória. O que isso significa? Que os processos que deveriam acontecer a partir disso, que seria alterações de artérias, todo um processo entre a relação materno-fetal para que a placentação aconteça, não acontecem de forma correta. E esse é o grande problema das falhas de implantação. Quando eu tenho uma paciente que tem um KIR que recebeu um A e um B, ou seja, eu tenho uma genotipagem heterozigota ou uma genotipagem homozigota para B, quando ela é BB, essas duas formações elas não são prejudiciais. Então, se de alguma forma ela tem a presença ali de um receptor que vai se ligar no HLA de forma ativadora, ela vai conseguir fazer os processos subsequentes da placentação de forma adequada. Essa invasão que a gente chama de invasão trofoblástica, que é a invasão das células do embrião nesse processo de reconhecimento materno-fetal vão acontecer de forma correta. Perfeito. Então, eu tenho uma dúvida agora prática, como é que é a história do exame em si? A gente vai entrar um pouco nos cenários clínicos e discutir um pouco mais dos possíveis resultados e as implicações, mas voltar um pouquinho então no exame, como é que é esse exame? A gente falou um monte de coisas relacionadas à genética, é um exame genético, colhe no sangue, colhe na saliva, na mucosa, como é que é esse teste? Eu vou lá, quem que vai lá no laboratório, como é que é isso? Vamos por partes, para a gente entender o que é o exame. Quando eu falo de genotipagem, eu estou falando de caracterizar genes, e aí existem várias formas de fazer isso, e uma delas é o PCR, que significa a reação em cadeia da polimerase, é um termo bem comum na biologia molecular, e significa basicamente, de uma forma bem simplificada, amplificar uma única cópia ou algumas cópias de uma região de DNA em várias ordens de grandeza, aumentar isso, então eu tenho milhares ou milhões de cópias de uma determinada sequência de DNA, possibilitando que eu enxergue isso e consiga identificar quais são esses genótipos. Como é que isso é feito especificamente para QI e HLA? Lembra que eu falei que eles são muito polimórficos, então eu tenho um monte de possibilidades de aplótipos ali dentro. A gente faz uma técnica que é o PCR, que é amplificar este gene, associada a uma outra técnica que se chama SSP. Então a gente faz um PCR SSP, que é usar várias sondas, várias regiões sintetizadas em laboratório que são capazes de encontrar esses vários aplótipos que existem e identificar todos eles. Então depois que eu amplifiquei todas essas regiões do gene, eu consigo buscar quais são os aplótipos que eu tenho. são cerca de 16 e aí eu consigo buscar literalmente um por um e combinar eles. Então se uma pessoa só tem os aplótipos relacionados a A, eu encontro só eles e digo que ela é a A. Se eu encontro os que estão relacionados com A e com B, eu digo que ela é AB. E se nessa busca eu encontro apenas os aplótipos relacionados com B, eu digo que ela é BB. Então essa é de uma forma muito simplificada a metodologia para se encontrar esses genótipos. Perfeito. E o HLAC? Porque o HLAC a gente falou que é do embrião, é do trofoblasto. Como é que eu vou testar o embrião? Eu sei que tem um estudo que já testou o embrião através de biópsia, aquele estudo da Fertility do Richard Scott que testou os embriões e viu o HLAC de cada embrião euploide transferido e viu o desfecho e depois até queria comentar esse estudo com você e ver sua opinião porque tem ali algumas coisas que fogem um pouco da nossa teoria que a gente aprende. Como é que eu vou testar? Se eu não for fazer uma biópsia, como é que é isso? Então eu testo o pai e testo a mãe e busco uma combinação? Como é que é? Isso, exatamente. No início, quando a gente começou a fazer esse exame, o normal, o que a gente costumava indicar era que fosse feito o QIR e o HLA do pai e da mãe. Com o passar do tempo que a gente foi se aprofundando e entendendo as combinações e o que cada desfecho significava, a gente tomou um protocolo um pouco diferente para fazer com que as pacientes gastassem menos nesse processo, porque esses exames não são baratos. Então, o que a gente aconselha é que a mãe faça o exame. Se a gente está dizendo que o problema mora no QIR AA, que é o inibitório, que é ele que é o mandatório para que as outras combinações ou sejam construtivas ou sejam maléficas para o processo de invasão trofoblástica, o que importa primeiro é que eu saiba qual é o genótipo dela. Então, a partir do momento que eu tenho um QIR AB ou BB, o HLA que vai ser encontrado nesse embrião, não vai prejudicar o processo. Então, essas pacientes não precisam continuar o estudo. Então, elas pagam por uma parte só do exame e descobrem que esse não é um interferente para o processo dela. Quando eu tenho um QIR AA da mãe, aí a gente aconselha que seja feito o estudo no pai, porque o HLA que a gente encontra no embrião que não é o da mãe, veio do pai. Então, a única forma da gente genotipar esse HLA é fazendo o estudo no parceiro. Perfeito. Eu acho que esse raciocínio, eu adoro esse tipo de raciocínio, porque, primeiro, é inteligente, tem lógica e é custo efetivo. Você falou mesmo. Isso talvez seja o mesmo raciocínio que a gente aplica para os pacientes que têm asospermia obstrutiva por CBAVD, que nascem sem o ducto deferente, e a gente entende que mais de 70% deles vão ter o gene ou serão portadores do gene da fibrose cística. E a gente não fica testando o homem de rotina, a gente testa a mulher, porque a chance dela até é muito baixa e se ela não tiver mesmo, acabou a investigação. Se ela tiver, aí tudo bem. Aí eu acho que pensando um pouco na estatística, talvez, não sei se o dado que eu tenho é um dado ainda atualizado, mas, até onde eu sei, na nossa população aqui, que eu imagino que não é uma população ainda muito testada, mas imagino que a RDO seja talvez o principal laboratório que faz esse exame no Brasil e, portanto, tem a maior casuística. Talvez você possa ter um... Eu entendi que um quarto das pacientes, das mães, ou entenda-se receptoras de embrião, tem o QIR-AA. Ou seja, a chance é maior de você ter um QIR não inibitório, um QIR ativador, do que o AA. então faz muito sentido ainda mais, né? Porque se a estatística fosse 90% de AA, poxa, ainda você ganha tempo, né? Porque o exame demora um pouquinho. Então, é isso mesmo? É 25% de AA na nossa população? É isso mesmo. Quando a gente começou a oferecer o exame, a gente fez um levantamento de 100 casos, logo no começo, porque a gente começou a ter vários questionamentos dos médicos. Poxa, é preciso mesmo pedir tudo isso, dela e do marido, o exame é caro. E eu acho muito importante a gente levar em consideração o gasto financeiro dessas pacientes que estão envolvidos em todo esse processo de reprodução, né? A gente sabe que não é fácil para elas. E o objetivo é que as duas coisas andem juntas, né? Que elas tenham um diagnóstico bem feito, mas que, se for possível, qualquer tipo de economia inteligente que também seja feita. Então, quando a gente fez esse levantamento de 100 casos, a gente relatou exatamente isso, que 25% das pacientes tinham o QIR-AA. E aí, somado a essa informação de que o que importa é o QIR para depois o resto ser investigado, aí a gente começou a difundir essa ideia de que o que deveria ser feito a princípio era apenas o teste da mãe para depois fazer o resto se fosse necessário, né? Então, a logística, me corrija se eu estiver errado, é primeiro fazer o teste. A gente vai entrar no cenário clínico da indicação, mas quem precisa, primeiro faz o QIR da mãe, da mulher que vai receber o embrião. Se o QIR for AA, que é o inibitório, faz o HLA do, vamos dizer assim, doador de sêmen ou do parceiro, da onde vem a parte, né? Do parte masculina, né? Do embrião. E como é que é o resultado do HLA do parceiro? Quais são as combinações? E as estatísticas? Vocês têm isso? Sim, quando a gente fala no HLA, a gente tem aí as possibilidades de C1, C1, né? Que seria aquele que eu chamei de neutro, né? Que não faria muita diferença nas combinações. Ele pode ser C1, C2, que seria um heterozigoto que teria a presença do C2 de uma herança e do C1 ou C2, C2, que seria o cenário preocupante, né? Quando a gente olha para os resultados que a gente tem no laboratório, a gente também percebe que a incidência do C2, C2, que é a combinação mais problemática, vamos chamar assim, também é uma incidência baixa. Eu não tenho aqui comigo valores estatísticos para o HLA, mas pela minha experiência, como sou eu que literalmente lido com os exames, a gente sabe que é uma incidência baixa. Então, eu diria que essa combinação que é a mais prejudicial não é uma combinação prevalente. Que demandaria uma conduta um pouco mais, vamos dizer assim, radical, né? De mudança de rumo. Agora, só para ver se ficou claro na minha cabeça, uma vez que o parceiro é C2, C2, ou seja, chegamos ali e estamos numa estatística ainda pequena, mas, é a KIR-AA e o HLA-C C2, C2. Você testa, aí sim, a doadora de óvulo ou a mãe genética, porque deve ser uma estatística também difícil de predizer, né? Tipo, olha, tem uma chance dela ser C1, C1, e aí o embrião vai ser C1, C2. É um chute, né? O correto seria fazer o teste aí sim na doadora, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que com todas as possibilidades de uso desse exame, eu acredito que essa seja a maior indicação. Em casos onde o desfecho é ovo-doação, eu não consigo enxergar um cenário em que não seja benéfico e entender qual é o HLA-C dessa doadora, né? Se a gente está falando num processo aí de que essas ligações vão interferir, eu estou falando de um terceiro fator, por que não já começar o processo entendendo qual é o HLA-C dessa mulher, dessa doadora, para esse procedimento, né? Então, o maior, os casos em que a gente mais aconselha o uso desse exame, eu diria que o principal caso é quando as pacientes já estão no processo de busca de ovo-doação. E você vê, para quem está, para os nossos ouvintes aqui, olha só o impacto nesse processo decisório, né? Você testa a receptora do... Imagina um cenário clínico, um casal em que a mulher tem 43 anos, eles já passaram por 5 ou 6 fives, falharam, chegaram a ter embrião, implantou, mas não evoluiu, transferiu um embrião euploide, né? Geneticamente normal, implantou, mas abortou, em algum momento chegou a conclusão clínica de que deveria ser feita a ovo-doação. Por quê? Porque a chance é maior, porque você vai ter mais óvulos e tem uma chance de bebê nascido saudável maior. Ok, com o histórico de abortamento de repetição, e aí está o detalhe da história clínica, né? Da anamnese. Se a gente detecta que algo chama muita atenção, muitos embriões bons transferidos com falha, embriões euploides com abortamento, deve levantar uma hipótese médica que, opa, será que essa mãe, ela tem o QIR-A? E aí faz o teste e vem o QIR-A. Ok, agora vamos olhar para o parceiro e ele tem, ele é C2 ou C1, C2 ou C2 e C2. Aí, antes de escolher a doadora, então olha como é importante nessa logística, porque se o casal já escolheu a doadora ou já tem um embrão formado da doadora, não tem mais o que fazer, né? Você já, você, o máximo que você vai conseguir fazer é transferir um embrão por vez, que é hoje quase uma conduta universal, nos principais centros, né? Então, a escolha da doadora envolve, sim, um teste extremamente específico e que às vezes é difícil, né? De fazer, a não ser que tenha, né, a capacidade de ter esse contato com a doadora e de solicitar. Mas muda muito o curso do casal, porque se a gente olhar as estatísticas, Natália, e você coloca isso também na sua apresentação, a gente chega a ter taxas de duas vezes maior o risco de abortamento quando você tem essa combinação. Então, às vezes você sai de uma taxa de 11% de abortamento para 22%. Então, você muda a chance daquele casal formar uma família via tratamento. E, talvez, quem esteja nos ouvindo e já passou por alguma FIV e até já fez a avulação e falhou, talvez esteja pensando, poxa vida, será que é isso, né? Porque nem com a avulação engravida, será que não tem alguma coisa a mais que não foi testado? E aqui que está a grande relevância desse tema. Exatamente, Renato. Quando algumas pessoas questionam, né? Mas, isso é um exame de rotina para quem vai para a reprodução assistida? Não, não precisa ser um exame de rotina, não deve ser um exame de rotina. É um exame para esses casos que você acabou de falar, né? Que tem tudo dentro, tudo totalmente testado, tem tudo para acontecer e não acontece. por que será que não acontece? Aí a gente lança a mão de estudos mais recentes, né? Porque a gente também não pode dizer que essa genotipagem foi amplamente testada, estudada e são estudos muito bem embasados, totalmente comprovados. É uma busca nova, né? Eu diria que os artigos mais recentes que tem um peso para a gente usar e se embasar nele, são de 2017, de dois grupos, né? Um do Instituto de Valência e um de Cambridge, que são os dois grupos que mais fizeram esses trabalhos. Então, assim, a gente não está falando de um estudo que tem sido feito há 10 anos, 20 anos, e que a gente pode colocar ali, não, a partir de agora, genotipagem de quire de HLA para toda paciente de reprodução assistida. Não é isso, né? São os casos onde tudo já se encaixou, tudo já foi feito e mesmo assim você tem uma paciente que não consegue uma gestação com ovo doação ou que não consegue uma gestação com embriões euploides e todos os exames ok. Aí a gente precisa começar a pensar nesses fatores imunológicos, né? Que são recentes, não são muito estudados, mas que podem beneficiar esses casos com certeza. E a medicina ela vai caminhando assim, né Natália? A gente que lida com a clínica a gente tem o contato com a ferramenta você tá lá na ponta da ciência, né? Você tá ali com um exame extremamente complexo até difícil pra nós que não estamos ali dentro do laboratório muitas vezes até entender como é que é o exame mas a medicina caminha assim a gente tem um problema a gente fica inquieto e a gente vai atrás da evidência e muitas vezes nessa busca da evidência a gente fica frustrado porque ela não existe, né? E tem uma frase que é famosa que é ausência de evidência não é evidência de ausência. É verdade, é verdade. E tem aquela história dos early adopters ou os followers, né? Então a dúvida é você como médico você vai ser um médico que vai adotar logo uma tecnologia que tá aí, né? Esses estudos você falou são de 2016 e 2017 pra cá não tem nenhum estudo bem randomizado controlado não tem são todos estudos retrospectivos grandes alguns, né? Esse do Richard Scott é um grupo de quase 700 embriões mas são estudos retrospectivos a gente não tem esse controle total, né? E outra existe uma grande variabilidade entre populações e o Brasil é um grande mix de origens então às vezes a gente adaptar uma estatística espanhola do grupo da Diana Alexandre que estuda muito isso e pra uma população brasileira às vezes é um erro especialmente no que tange a questão imunológica agora eu acho a minha opinião agora falando um pouco da minha opinião pessoal eu fico extremamente inquieto com esses casos de falhas e falhas e falhas e eu sim às vezes abro mão da vamos dizer da excelência da evidência porque às vezes ela nunca vai existir e o casal continua te buscando o casal continua procurando resultado se o risco é baixo por mais que às vezes o custo seja alto eu acho que o esforço vale então eu já pedi sim o KIR o HLA para alguns casais e ainda não tive por sorte essa combinação que é difícil de decidir por mudar talvez a ovodoadora ou mudar o sêmen o doador de sêmen que é uma coisa que se fala pouco seria um caminho menos traumático e até mais muitas vezes mais acessível mais disponível porque a gente tem bancos de sêmen no mundo inteiro e a gente tem poucos bancos de óvulos poucas doadoras de óvulos mas sim isso impacta muito na nossa conduta clínica que é transferência de embrião único e lá especialmente eu posso falar pela equipe médica a maioria lá na vida bem-vinda acaba transferindo fazendo single embryo transfer por uma questão de risco de evitar gestação gemelar ou reduzir complicações gestacionais e tem de bônus esse possível benefício caso a paciente tenha um KIR AA e uma combinação não tão positiva quanto menos embrião você colocar no útero menos risco de ter esse HLA C2 ou C2 e portanto menor risco de falhas e de implantação e a gente vê isso às vezes Natália nos casos por exemplo de pacientes que vem eu raramente não me lembro de ter transferido dois embriões euploides talvez nesse último ano transferiu uma vez só mas casais que transferem dois euploides e abortam aí transferem dois euploides e abortam né então às vezes fica ali a gente fica pensando puxa vida eu já imagino um KIR AA entendeu sim poxa vamos transferir um embrião só melhor você já fica prevenido de várias situações incluindo essa incluindo essa exatamente então e aí eu queria assim finalizando um pouco dessa história pra quem pedir então hoje qual é a visão técnica a sua visão quem que deveria ou a gente como médico deveria pedir porque esse é um exame que parte muitas vezes do médico né eu já tive paciente em geral que é médica que pergunta sobre o exame mas é raro uma paciente que vai atrás desse exame então quem que deveria cogitar fazer o teste o que a gente tem visto no laboratório são os médicos recorrerem a nós também pra entender quando pedir né a gente também eu faço esse trabalho dessa consultoria genética junto com os médicos né quando eles contam pra você quando eles contam pra mim no caso qual é a história daquela paciente e a gente enxerga juntos né se tudo já foi feito pra se chegar na necessidade desse exame então eu diria que pacientes que já foram investigadas pra todas as questões envolvidas com essa possível infertilidade né fatores masculinos endometriais genéticos todos os fatores necessários de serem investigados já passou por uma tentativa de FIV sem sucesso sem uma uma explicação do porquê isso deu errado seria um primeiro cenário né essa paciente já foi investigada pra trombofilias pra todos os fatores pra genética embriões euploides nenhuma alteração de cariótipo um cenário que em teoria tinha tudo pra dar certo e não deu então essa primeira coisinha atrás da orelha assim por que será é um é um possível caso né e aquelas pacientes mais extremas né que já passaram aí por situações muito traumáticas já tiveram diversos abortos diversas tentativas de FIV com todos os exames e um rastreio bem feito em que nada foi encontrado eu acredito que esse exame é uma luz no fim do túnel né que pode não resolver mas que pode ser uma luz pra essas pacientes que já tentaram de tudo e tem como você citou vários casos de embriões euploides que não dão certo em pacientes que tinham tudo pra dar certo né então esses casos intrigantes em que não existe uma resposta dentro daquele roteiro habitual né bem feito que vocês fazem de investigação o KIR deve entrar eu acredito que são esses os casos em que a gente deve considerar esse exame Natália eu queria vou te contar um caso que é um caso que fica assim na minha cabeça que é um casal que eu acompanho há um tempão desde a época que a gente tinha uma unidade lá no Tatuapé ou seja isso já tem mais de 6 anos e esse casal me procurava um paciente super jovem ela tinha na época acho que 28 anos mais ou menos e o marido vasectomizado já tinha filho o salvo vasectomizado e eles me procuraram para fazer FIV a gente fez a FIV ela tinha um monte de ovos a resposta é excelente e fizemos FIV com PESA a gente discutiu essa história de PESA a Zospermia no episódio com o Conrado e formamos alguns embriões no final ela fez uma ovo doação compartilhada então formou alguns embriões e nasceu a bebê deles a primeira filha deles só que antes de nascer a filha deles ela teve um abortamento a gente transferiu dois embriões ela teve um abortamento nessa gestação que deu certo a gente também transferiu dois e um não evoluiu então implantaram os dois mas um não evoluiu e nasceu a menina saudável muito bem planejamos aí eles voltaram buscando ter um segundo filho então olha só eles tinham alguns embriões congelados daquela época com o óvulo dela o espionatozoide via a pesa dele e que já tinha nascido um bebê saudável fizemos acho que tinha mais dois embriões transferimos não engravidou qual foi a conduta vamos fazer uma nova FIV com pesa porém o pesa a vasectomia dele já tinha anos anos muitos anos acho que próximo de 20 anos e aí nós fizemos um pesa para entender se tinha a chance de ter espionatozoide porque na primeira vez foi super difícil e não tinha então a conduta foi vamos fazer FIV com sêmen de doador o casal super topou e fomos para sêmen de doador banco de sêmen importado sêmen de qualidade super selecionado ela teve uma resposta excelente ela ainda tinha uma idade muito boa e fizemos formamos vários embriões vários blastocistos e aí começou a segunda onda da história deles que foi transferência de embrião não implanta transferência de embrião implanta a gestação química aborta transferência implanta aborta com seis semanas transferência não implanta isso mais de dez embriões e naquela época que a gente fez essa segunda FIV não tinha disponível o KIR porque ou pelo menos para nós assim né no nosso conhecimento não tinha o KIR aqui e hoje eu fico assim eu nem pedi o KIR porque não vai mudar a conduta para eles hoje uma vez que eles decidiram que vão transferir todos os embriões claro que mudou em relação ao número de embriões que eu transfiro mas eu sempre venho transferindo um para eles porque eu tinha pensado quando saiu essa história do KIR começou a ventilar isso na literatura eu falei puxa pode ser mas eu não pedi para ela por quê? porque eles não vão fazer um novo tratamento para buscar um doador com talvez um HLA C1 né então olha só a gente às vezes é o que acho que não sei se era Clarice Linspector algum literário falava que a ignorância salva né talvez a ignorância salvasse-me desse sofrimento que eu tenho com esse casal que é um casal extremamente querido que com certeza você não tira isso da cabeça eu não tiro isso da minha cabeça né claro que é difícil né porque como é hoje uma paciente me perguntou isso né como ela vai fazer a doação e me perguntou será que eu testo o meu KIR e se o KIR tiver for inibitório eu seleciono faço um HLA na doadora e às vezes a logística disso é difícil especialmente quando você vai importar óvulos né ou importar seme não é tão simples assim é difícil então eu vejo que assim o impacto dessa história imunológica especialmente do KIR do HLA isso está acontecendo já acontece há décadas desde o começo da FIV a gente não enxergava isso né hoje a gente enxerga um pouquinho talvez com óculos meio o grau ainda não está tão corrigido está certo está um pouquinho embaçado mas eu acho que a gente tem que sim corrigir né essa essa miopia para alguns casos com certeza Renato e agora sim um ponto de vista prático então ficou bem claro para quem pedir eu adorei a sua frase né assim aquele caso que tem tudo para dar certo e não dar certo e aquele caso que evidentemente aborta de repetição e você já investigou tudo e não parece ser embrião não parece ser trombofilia nem malformação uterina quando o casal ou a paciente vai fazer o exame quanto tempo costuma demorar Natália o resultado Renato em torno de 15 dias mais ou menos 15, 20 dias nesse período agora que a gente tem problemas de reagentes e mil coisas acontecendo ao mesmo tempo né eu acho que por volta de um mês às vezes um pouco menos mas é um exame demorado ainda infelizmente e é um exame de sangue né é feito sim é uma coleta simples de sangue sem nenhuma nenhum preparo não é necessário jejum nenhum período específico do ciclo interrupção de nenhuma medicação uma coleta de sangue normal e precisa agendar lá na especificamente na RDO a gente está falando não precisa né não precisa agendar agora então a gente falou dos resultados as possíveis condutas e eu diria que assim a principal conduta é decidir entre um ou dois embriões e essa é uma conduta que parte muito né da iniciativa do médico acreditar no single immune transfer acreditar que pode dar certo e claro quanto mais você avança no funil da FIV quanto mais você deixa formar um embrião de melhor qualidade mais para blastocisto e especialmente se você faz o teste genético pré-implantacional isso dá cada vez mais força para você transferir o único embrião sem dúvida então eu acho que nesse cenário de falhas parece antagônico para o casal é estranho soa esquisito para o casal que já vem com falhas eu virar e falar eu acho que por causa de vocês é melhor transferir um embrião e o casal fica às vezes assustado é difícil né é difícil é como assim transfere mais para aumentar as minhas chances se eu já fiz várias com dois e não deu certo como é que com um vai dar como é que com um vai dar exato então eu sempre explico que o modelo de tratamento interfere muito no número de embriões que você vai fazer se você congela mais embrião se você deixa mais para blasto se você faz teste genético no embrião você rastreia melhor e você pode transferir menos e na minha opinião deveria transferir menos porque a agitação humana como alguns outros como os primatas e algumas outras mamíferos são gestações fisiologicamente são únicas né então produzir gestações gemelares de propósito é uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast é algo que deve ser muito conversado com o casal porque às vezes o casal pensa em ter gêmeos por quê? porque tem os primos gêmeos acha bonito é legal e eu estou falando com uma pessoa que tem um irmão gêmeo né eu sempre falo isso aqui eu tenho irmão gêmeo e eu adoro ter um irmão gêmeo é realmente muito legal mas a gente tem que pensar em risco em saúde em medicina e como você está expondo aquele casal a esse risco que não é só a parte romântica da história não é só a parte romântica agora Natália eu queria entrar um pouquinho mais só para finalizar e perguntar a sua opinião mesmo num artigo que eu li que é o artigo do Richard Scott o grupo de New Jersey da RMA que fala um pouquinho ele vai um pouquinho além nessa história do AA ser sempre entre aspas o vilão e ele fala do bebê do Kir bebê com a combinação especificamente do C1 C1 então tem uma tabelinha nesse artigo é um artigo de 2017 na Fertility Sterility que eles pegaram o que? eles fizeram um estudo retrospectivo de 2009 até 2014 lá é uma clínica talvez a clínica que mais faz biópsia embrionária nos Estados Unidos então eles tem muitos dados de embrões euploides e eles fizeram esse levantamento retrospectivo é uma corte retrospectiva foram 668 embrões euploides single embryo transfer então transferência de embrião único euploide ou seja menino ou menina transferido normal né para português claro embrião geneticamente testado normal no útero das pacientes e compararam os desfechos principalmente de abortamento né que eles chamam de pregnancy loss de acordo com o KIR materno ou KIR do útero entre A e B e eles testaram a trofectoderme ou seja a camada externa ali do embrião já que é feita a biópsia eles fizeram esse teste e detectaram o HLA se era C1 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 C2 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 e por surpresa e eu realmente fiquei surpreso você olha a figura 3 desse artigo você vê que a combinação do KIR A com C1 C1 tem a menor taxa de perda gestacional e a combinação KIR A com C2 C2 que é o que você falou né que classicamente é a pior taxa então você tem uma taxa de 33% de perda de abortamento com o embrião euploide isso é muito alto a gente sabe que a taxa não é a taxa média em torno de talvez 9 10% ou até menos hoje lembrando que esse artigo é de 2009 a 2014 os casos muito melhorou de lá pra cá mas 33% é assim é um terço dos embriões que implantam vão abortar euploides imagina o cenário casal que fez uma FIV testou o embrião tem um embrião entre aspas perfeito transfere no útero tem o beta positivo e um terço deles abortam é um cenário muito ruim é um cenário trágico é um cenário trágico e que às vezes o casal não vê o que você falou que é a luz no fim do túnel né poxa fizemos tudo por que que não dá certo então essa combinação A com C2 C2 realmente foi muito ruim no estudo porém o que me chamou a atenção foi a combinação KIR B com C1 C1 também teve uma perda gestacional altíssima de 32% o que só olhando isso me traz a seguinte conclusão esse tema é muito mais complexo do que a gente imagina e talvez tenha uma grande variabilidade interracial e populacional isso eu ia eu ia citar isso esses estudos eles são poucos né muito difícil a gente pegar pra gente que está acostumado com ciência quando a gente vai fazer um estudo é uma delícia quando você senta na frente de um monte de artigos né uma revisão sistemática com meta análise maravilhoso nossa maravilhoso maravilhoso e aí você consegue chegar a conclusões que são embasadas em muito estudo com um N de casos imensos e aí tudo fica muito redondo no que você está olhando né quando a gente fala desses estudos iniciais que são retrospectivos com poucos casos que não seguem uma metodologia igual cada um faz de um jeito um avaliou a biópsia o outro testa o pai e o N é completamente diferente as populações são completamente diferentes os estudos são feitos em localidades diferentes é muito difícil é muito difícil então existem N fatores né os estudos ainda não são coerentes o suficiente eles não usam uma padronização de análise né as populações a gente sabe da heterogeneidade do mundo e o que dirá do Brasil né então a gente sabe que isso tudo influencia demais nessas taxas então sim a gente vai encontrar artigos dizendo que o que a gente sabia até ontem que era o A e o C2 pode ser que não seja exatamente isso na nossa população o único caminho que eu enxergo pra gente conseguir ter uma visão cada vez mais embasada falando de Brasil né que é o que tá na nossa prática diária é usar esses casos que são feitos por um propósito não só do desfecho clínico né a gente tem um levantamento que tá sendo arquivado de todos esses casos que já passaram aí de 200 com certeza eu não tenho esse número aqui é mas esses casos precisam ser revistos avaliados um a um né pra entender exatamente o que o que que isso representa na nossa população e sair disso um estudo brasileiro avaliando a genotipagem dessa relação na nossa população né pra gente talvez entender de uma forma mais direcionada pro que a gente precisa isso é a resposta pra todas as perguntas com certeza não né pode ser que daqui a um tempo a gente descubra que não é exatamente isso né na reunião do Vida Bem Vinda a gente tava falando sobre a importância dos outros receptores né só existe o KIR na superfície das células NK uterinas com certeza não esses outros receptores não tão influenciando de alguma forma boa pergunta né então assim é um mistério imenso quando a gente pensa na imunologia e na relação materno-fetal essa relação é sem dúvida um dos grandes mistérios da vida né que a gente sabe pecinha aqui pecinha ali mas o quebra-cabeça não fica completo né então é bem é bem mais profundo do que a gente pensa né e aí biologia é muito complexo né porque às vezes a gente tenta com uma cabeça bem lógica tentar solucionar problemas que a gente tem no dia a dia do tipo NK vai matar meu embrião vou fazer alguma coisa pra baixar as NK porque vai vai fazer bem pro meu embrião esse é um pensamento meio lógico parece meio absurdo depois de tudo isso que a gente falou mas é um pensamento que se você sabe né que se faz muito no dia a dia hoje em 2020 e é difícil até de você tirar esses conceitos mesmo assim como pode ter KIR e outros né receptores na NK você pode ter vários outros HLA que interferem você pode ter várias outras moléculas que interferem e que juntas formam uma grande complexidade aí da imunologia sem dúvida que eu acho que hoje é a maior dificuldade né e isso pensando na parte mais prática de terapia quando a gente vai pra por exemplo se eu tenho muita NK então vou fazer um intralípede ou uma imunoglobulina ou um corticoide que seja pra baixar essa população pode até dar certo né assim mas quando você olha a evidência científica fica uma confusão e eu sempre falo pros alunos quando tem confusão na medicina você tem evidência falando uma coisa e uma outra evidência de grupo bom falando outra coisa completamente em sentidos opostos é porque você tá pegando um mapa de Paris e querendo andar em Nova York você tá perdido ou você tá tratando pacientes extremamente heterogêneas de uma forma única e errada pra algumas que é um problema e você mede desfechos extremamente diluídos ou você tá usando ferramenta realmente muito placebo e a gente sabe que existe o efeito placebo é um assunto bem controverso se a gente fizer uma revisão de tudo que a gente falou até agora de que essas células que estão no útero elas não têm relação com as que estão no sangue periférico e de que essas natural killer que estão no sangue periférico não interferem nesse processo que tá acontecendo ali no útero essas terapias corticoides e outras terapias usadas que atingem o sistema periférico aí vira uma confusão em que momento que elas são realmente efetivas se a gente tá falando de um ambiente completamente separado mas elas também funcionam exato aí você vai ver a literatura e tem alguns então acho que é muito uma questão pré-tratamento que é exatamente identificar a população que pode se beneficiar desse teste ou dessa terapia e usar de uma forma individualizada que hoje a medicina reprodutiva tá caminhando o que a gente mais fala em todos os aspectos na genética na medicina reprodutiva em qualquer cenário que a gente olhe a medicina precisa ser individualizada não existe mais um protocolo único pra se seguir em nenhum caso né cada paciente tem que ser avaliado de ponta a ponta e o que funciona pra um não vai funcionar pra outro e aí de repente você vai descobrir que uma coisa que você nem imaginava que podia dar certo funcionou especificamente naquele casal mas não funciona no outro quando você tenta nele né então é literalmente uma busca diária e eu fico pensando na parte clínica né fico imaginando vocês o quanto vocês não precisam estudar caso a caso pra saber o que fazer em cada caso né porque não tem um protocolo único nunca né e eu acho que a primeira etapa assim hoje né depois de alguns anos na reprodução humana a gente sai assim a gente sai da faculdade cheio de teoria a gente sai da faculdade cheio de energia querendo solucionar todos os problemas do mundo com técnica com vigor né com estudo ingenuidade e ingenuidade sem dúvida e se depara com esses desafios clínicos né e eu acho que a primeira etapa hoje olhando de uma forma bem crítica assim eu acho que é ter essa reconhecer que nós não sabemos tudo longe disso e reconhecer especialmente que algumas áreas e dentro da reprodução na minha opinião essa área da imunologia são áreas que pessoas que às vezes defendem de uma forma muito né assim acirrada ali muito veemente aquele ponto de vista podem estar extremamente erradas e se não souberem né ser flexíveis ou né se adaptarem você erra pro resto da sua vida né então então eu acho que é isso às vezes medicina é né você tem que ter essa capacidade de se modular a medicina ela caminha assim a evidência caminha assim como você falou bem nesse estudo né adorei a sua resposta que pode ser isso pode ser uma verdade pode ser só um estudo único que ninguém vai reproduzir no mundo né como acontece algumas coisas como acontece muitas vezes então às vezes você pegar um estudo só e querer aplicar de uma forma extremamente ingênua né você pode estar errando né então acho que o primeiro é aceitar conversar sempre com o casal de uma forma aberta expor vantagem desvantagem e hoje eu acho que essa decisão essa decisão conjunta com o casal ou com o paciente é algo muito legal e assim eu vejo por exemplo o seu as suas mídias sociais as suas aulas as suas apresentações trazem também esse poder para o paciente que eu acho que é um baita poder que é o poder da informação sim hoje em dia a gente não tem mais aquele perfil de paciente que senta no seu consultório e não sabe absolutamente nada do que vai acontecer né tive um caso esses dias de um casal que me ligou para fazer algumas perguntas em relação a esse exame inclusive e eles usaram termos muito técnicos que eu achei que eu estava conversando com alguém da área né então assim eles estudaram mesmo antes de perguntar então isso é a nova medicina né a gente precisa ter muito mais conhecimento porque os pacientes também tem muito mais conhecimento e a medicina muda todo dia agora né então um estudo que se você se basear num estudo de 5, 10 anos atrás tudo já mudou e também não dá para pegar um artigo único que acabou de sair e achar que aquilo de repente virou a nova verdade tudo precisa de uma certa cautela é uma corda bamba ali cheio de informação nem tudo pode ser usado mas tudo precisa ser visto eu gosto de falar que a gente precisa ter um rigor científico mas uma flexibilidade clínica perfeito né e uma sensibilidade prática também para trazer talvez o que a gente acredita que é a melhor medicina hoje né exato exato Natalia eu agradeço muito eu adoro essas conversas que eu aprendo muito de uma forma bem egoísta aprendi muito hoje eu também tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo também aprendeu e queria que você deixasse aqui o seu contato o seu talvez o seu o seu Instagram né que é onde você traz bastante conteúdo interessante e agradecer muito a sua presença aqui no nosso podcast Renato eu que agradeço foi um prazer imenso dividir esse esse espaço com você é minha estreia em podcast tô achando maravilhoso é muito legal foi um prazer assim eu aprendi muito também porque a gente tem uma visão técnica né eu fico ali na bancada analisando genes e vendo números e estatísticas de pacientes e é muito legal essa troca de experiência de entender o outro lado né é isso vai acontecer cada vez mais né essa combinação multidisciplinar né do conhecimento acadêmico da pesquisa do laboratório junto com a clínica né que é um casamento perfeito no meu ponto de vista e nesse casamento o centro é a paciente né sem dúvida o caso casal sem dúvida sem dúvida então foi um prazer imenso estar aqui com você e essas redes sociais são muito importantes pra gente divulgar esse tipo de conhecimento né porque eu acredito muito que conhecimento é poder hoje em dia com certeza então meu Instagram é doutora underline Natália Gonçalves tudo junto sem acento sem H sem nada e eu sempre deixo bastante conteúdo lá relacionado a esse assunto também e vou deixar umas figuras lá ilustrando tudo isso que a gente conversou que eu acho que vão ajudar as pessoas que escutarem o podcast conseguirem ir lá e enxergar depois em figurinhas isso que a gente tá conversando excelente excelente Natália muito obrigado até a próxima obrigado Renato até obrigado por estar conosco nesse episódio do sonho bem-vindo se você estiver interessado em saber mais sobre o que conversamos nesse episódio entre no site arte-academy.com.br barra podcast você pode nos encontrar no Instagram arroba arte.academy e arroba vida bem-vinda se você gostou desse podcast ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários da Apple Podcast ou qualquer plataforma que esteja usando esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação o conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde em caso de dúvidas consulte o seu médico somente ele está habilitado a praticar o ato médico conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui nesse canal e somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse e levamos isso a sério para saber mais entre no site arte-academy.com.br sobre o bem.